Rodovia Padre Manuel da Nôbrega Praia das Gaiotas No município de Itanhaém Litoral Sul Paulista Tem larga faixa de areia batida e escura Está a 130 quilômetros de São Paulo Tem vários quiosques para seu conforto e diversão Suas águas são calmas E a orla é bastante extensa e plana É frequentada normalmente por pessoas que têm casa na região Portanto, praticamente praia de veraneio A Praia das Gaiotas está a 12 quilômetros do centro de Itanhaém Uma das primeiras cidades brasileiras Música Música Música